A loja Albimac agora está com mais variedade e preços ainda mais baixos. Material elétrico, hidráulico, tintas, ferragens e tudo o que você precisa para a sua obra. Agora também com pedras frias para a área de lazer e piscinas. Minhas novidades não param por aí. Faça agora mesmo seu cartão Fidelidade Albimac e tenha muito mais vantagens. E atenção, a Albimac continua abrindo aos domingos. Luiz Correia de Saleitão, 61, na Rua da Rodoviária. Telefone 3331 2513. A cidade de Açú se vestiu de rosa nesta sexta-feira numa caminhada promovida pela Prefeitura Municipal do Açú, Ematé e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Local, entre outros parceiros. A caminhada teve como objetivo comemorar o Dia da Mulher Rural, cuja data oficial se verificou no último dia 15 de outubro. A ação itinerante percorreu a Avenida Senador João Câmara e vivenciou o seu ponto alto na Praça São João Batista, no centro do município. Além da comemoração, reivindicações, respostas em faixas e cartazes. As mulheres do campo precisam vir aqui, precisam falar. Mesmo que vocês tenham uma voz simples, mas que o coração de vocês é sincero. Enquanto existiu a semente plantada, enquanto houver uma criança, enquanto houver um coração batendo, que espírito de luta e alguém que quer a ousadia de fazer um movimento como esse, muitas vezes sem dinheiro. Basta ter um coração, minha gente, basta ter espírito de luta, basta se valorizar, basta se respeitar e reivindicar. Um beijo para todos e a todas e a vocês eu tiro o meu chapéu. Faça a diferença, minha gente, que sejamos felizes.